Olá, muito bom dia pra você. Agora são 10 horas e o Boletim Tempo desta sexta-feira está começando. Uma mulher foi assassinada na frente da filha depois de sair da igreja. O crime foi na Compensa, Zona Oeste, e o repórter Alisson Mota traz os detalhes. Pois é, Márcia, o crime foi na noite desta quinta-feira, na rua 1º de Maio, no bairro da Compensa, Zona Centro-Oeste de Manaus. Segundo a polícia, Ilsevane da Silva, de 38 anos, voltava de um culto acompanhada de um filho e mais alguns amigos da igreja, quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta. Segundo os amigos que a acompanhavam, Ilsevane ainda chegou a implorar pela vida, mas os suspeitos mandaram ela sentar e efetuaram três disparos na cabeça da vítima. De acordo com a família, Ilsevane não tinha ligação com o tráfico de drogas e também não era usuária, mas já vinha sendo ameaçada há algum tempo. Inclusive, ela sofreu duas tentativas de homicídio. Em uma delas, ela chegou a levar seis tiros e registrou um boletim de ocorrência. Márcia, Ilsevane já sabia tanto que ia ser executada, que ela chegou a se esconder um tempo na casa da irmã e falou para ela que estava cansada de se esconder. Foi quando ela voltou para casa e aconteceu, infelizmente, esse crime. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Obrigada, Alisson. O presidente Temer sancionou uma lei que muda as regras dos incentivos fiscais dos estados e ameaça a competitividade da Zona Franca de Manaus. A lei aprovada nesta terça-feira já foi publicada no Diário Oficial da União. O governo federal pretende acabar com a guerra fiscal entre os estados, causada pela oferta de benefícios para a permanência dos investidores e das empresas nos estados. De acordo com o Centro de Indústria do Estado do Amazonas, a lei complementar aprovada pelo presidente Michel Temer afeta diretamente a Zona Franca de Manaus. Entre os prejuízos estão demissões em massa e também a saída de grandes empresas aqui da região. Segundo o presidente do CIEAM, os impactos negativos devem surgir a longo prazo, porque a norma permite que os estados ofereçam benefícios fiscais por um prazo de 15 anos, período regressivo, dependendo do setor. Coloquem em risco os investimentos só, não, os empregos gerados por esses investimentos na nossa região. E é isso que mais nos entristece. Entristece porque nós não tivemos força política para evitar que isso acontecesse. Ainda de acordo com o texto, o estado que quiser oferecer incentivos fiscais não vai precisar de decisão unânime de todos os membros do Conselho Nacional de Política Fazendária, e sim de pelo menos dois terços. E isso retira a exclusividade do Amazonas previsto na Constituição. Os estados, outros estados da federação, oferecendo incentivos tributários, incentivos fiscais para poder atrair investimentos. Isso foi julgado ilegal, inconstitucional, e o governo, numa medida puramente política, dá a esses estados 15 anos para que eles se regularizem, ou seja, 15 anos para que você possa fazer aquilo que é certo a ser feito. Para o governador Davi Almeida, o estado está assegurado juridicamente. Fomos até o Ministério da Fazenda, falamos com o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, pedimos que o governo Temer pudesse indicar o veto. Ele indicou o veto na subvenção, já nos ajudou, mas manteve o projeto, sancionou o projeto com a questão da cola dos incentivos fiscais. E com um forte calor na nossa região, o que tem preocupado são as manchas na pele. Na época do verão amazônico, por exemplo, as consultas médicas aumentam 25%. Regione trabalha quase todos os dias embaixo do sol, sem cuidar da pele. Por causa disso, manchas começaram a aparecer no rosto. Meu rosto era limpinho antes e eu estou preocupada até porque eu gosto de me sentir como é a mulher que não gosta de se sentir com o rosto bem limpinho, que é o nosso cartão postal, né? Ela procurou um médico e foi diagnosticada com melasma, manchas em tons de marrom que aparecem principalmente no rosto. Tudo isso por causa da grande exposição ao sol. Manchas acastanhadas que surgem em todo o rosto, né? Também muito comum em mulheres grávidas, que pode ser chamado nesse caso de cloasma gravídico, mas também as hiperpigmentações pós-inflamatórias, hiperpigmentações pós-acne também, é muito comum. E para tentar evitar isso, é preciso aplicar protetor solar a cada duas horas. Para quem trabalha o dia todo no sol, é bom usar óculos escuro e até boné, para tentar diminuir a radiação na pele. E aquelas pessoas que gostam de praticar atividades físicas e acabam ficando expostas ao sol, também devem ter cuidado, mesmo que seja só aquela uma horinha de treino. Só que o problema é que muita gente esquece de se proteger. O meu uso protetor tem esse costume de não usar no dia a dia, só em sessões, tipo que vai para a piscina, para a praia, quando viaja, mas no dia a dia eu não tenho o costume de usar. Luana, que gosta de usar maquiagem, tem esse cuidado. Antes de ir treinar, ela usa produtos específicos para proteger a pele do sol. Mesmo vindo para o treino, ou já vim de outro local, é importante você usar um baby cream, que você pode estar com a pele ainda sem imperfeições, mas também protege do sol, que tem os fatores contra o sol. E também um bloqueador solar, para você que não gosta de usar maquiagem durante o dia, ou então para o treino, só para proteger mesmo a pele de melasma, de manchas do sol. Tem pessoas, eu já vi até aqui no treino, que gostam de passar um bronzeador também, para estar pegando um pouquinho de sol, uma marca, mas também proteção solar mesmo, para não ficar com marca das blusas de esporte que a gente usa por aqui. Mas pouca gente sabe que além do protetor solar, a alimentação também pode ajudar a se proteger do sol. Uma alimentação correta faz com que a pele fique preparada, né, para a questão do sol, os radicais livres, poeira, tudo que interfere no nosso dia a dia. Uma alimentação correta, com exceção de verduras, de frutas, de legumes, juntos também, a gente gosta de falar na questão da gente juntar, né, unir as vitaminas, que é uma vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina E, que são as principais para a nossa pele. Na época mais quente na cidade, os nutricionistas indicam que as pessoas comam frutas com as cores amarelas e vermelhas, como melão e morango. Sim, a gente faz uma escala do amarelo ao vermelho, que passa o amarelo, laranja e vermelho. Os amarelos, o melão é muito bom, né, aí a gente passa, pula para o laranja, a laranja em si, aí abóbora, muito bom, né, porque a gente tem betacaroteno, aí pula para o vermelho, que são morango, né, muito importante, melancia, que aqui é bem disponível. Então a gente tem que ir mesmo, quanto mais colorida, digo, melhor. E quando as manchas aparecem, é preciso procurar logo um médico, porque caso contrário, a situação pode piorar. Cada vez que a pessoa se expõe a um tipo de radiação, sendo ela solar ou não, porque até mesmo essa lâmpada que está aqui sobre nós, ela emite radiação. Cada vez que ela se expõe a essa radiação, a tendência é hiperpigmentar mais, é ficar mais escura a pele. Então vai se depositando mais melanina, mais melanina, e aí a mancha vai se tornando cada vez mais escura, mais evidente. Quanto maior o tempo que essa pessoa levar para o diagnóstico e tratamento, mais longo também será o tratamento. Regiane tinha começado um tratamento e não terminou. Agora que o calor está mais forte na nossa região, ela ficou preocupada e quer voltar a ter o rosto limpinho. Eu estou preocupada, por isso que eu estou procurando novamente uma clínica para ver se eu continuo o tratamento e sem interromper. Agora o esporte, porque as meninas do Iranduba seguem fazendo bonito. Agora, nas quadras. Ontem, pela semifinal da Copa Brasil de futsal, o Hulk venceu o Unifor do Ceará por 5 a 2. Destaque para a Monalisa e, claro, para a craque do time de Gene Becker. O jogo começou agitado. Pressão dos dois lados e boas atuações das goleiras. A primeira grande chance do Iranduba veio aos 6 minutos com a camisa 10 Mayara. Mas o Hulk da Amazônia continuou a insistir. E aos 13 minutos do primeiro tempo, Monalisa de bico mandou a bola para a rede. Logo no início do segundo tempo, uma bola na trave de Elisa assustou o time do Unifor. Por pouco, não saiu o segundo gol. Mas esse era um jogo das guerreiras do Amazonas. E a craque do time, Gene, sabia disso. Tanto é que, aos 7 minutos, com uma bomba de perna direita, guardou a bola lá dentro. Iranduba 2, Unifor 0. As meninas queriam mais. E olha ela de novo. A Monalisa do Amazonas fez jus ao nome dela e, com má pintura, fez o terceiro gol do Hulk. O Unifor ainda reagiu e diminuiu o placar. Em uma tentativa desesperada de virar a partida, o Unifor colocou a goleira na linha. Resultado? Mais gols do Verdão. Quase no fim da partida, a goleira do Unifor chutou no cantinho e marcou mais um para o time cearense. Fim de jogo. Iranduba 5, Unifor 2. Então, nada melhor do que comemorar dando um banho de gelo no diretor do time. Com as melhores atuações da partida, Jenny e Monalisa já pensam no próximo jogo. Difícil foi aqui, difícil vai ser lá, mas a gente não pode baixar o nível. A gente tem que buscar a vitória, como falei, independente se vai jogar fora, se vai jogar em casa. A preparação, acho que é a mesma pegada que foi essa semana que a gente teve, é bem intensa. E, por fé em Deus, a gente vai conseguir a vitória fora de casa. Para o técnico, o apoio da torcida foi fundamental para o bom desempenho da equipe. Não, a torcida sempre ajuda a gente a jogar em casa, fazer o mando de campo. Mas, durante a semana, a gente vinha trabalhando muito forte, sabia da qualidade do adversário. E, graças a Deus, hoje deu tudo certo. A gente conseguiu dar o primeiro passo para buscar a classificação para a final. Iranduba 5, Unifor 3. Parabéns às meninas. É Jenny Becker. E não, de Jenny, né? O jogo de volta contra o Unifor vai ser realizado em Fortaleza, no dia 20 de agosto. O Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho, às 10h50, no programa agora. A gente se vê já já.